Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do zero, sem reclamar E o meu coração pirata, toma tudo pela frente Mas a alma adivinha, o preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou o dono do meu coração Ao espelho me disse Você não amou Sou amante do sucesso Meio mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem Eu não me permito, nunca me entrou 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 Quanto a paixão não dá certo, não há por que me entrou Eu não me permito, nunca me entrou Eu não me permito, nunca me entrou Quando a paixão não dá cena, não há poder me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do nada, sem reclamar As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente que o meu coração desejou Ao espelho me disse Você não mudou Você não mudou Tô amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não me peço Eu sei bem quem sou E nunca me vou E nunca me vou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do céu, sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do nada, sem reclamar Faço o que quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse 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 Você não mudou Você não mudou Não mudou Você não mudou O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou o trono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou o amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu cumpro que a infância sonhou Se errar eu não me peço Eu sei bem que sou Nunca me tomo, nunca me tomo Nunca me tomo, nunca me tomo Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chutar Já não me peço Já foi o grande envio E recomeço no céu Sem reclamar Quanto a paixão não dá pena, eu não vou poder me levar Eu não me pergunto, eu não vou chorar, já não vou ficar de entrar E nem começo de nada, sem reclamar As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente que o meu coração desejou Ah, você me permite sim, você me alugou Sou amante do sucesso, me lembrando nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não peço, eu sei bem que sou E nunca mentou Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar Já não vou ficar de entrar, já não vou ficar de entrar E reclamar Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar Já não vou ficar de entrar, já não vou ficar de entrar Sem reclamar Faço o que quero Faço o que quero, estou sem sem tua razão Eu jamais me desespero, sou todo do meu coração Ao espelho que disse Você me desespero, sou todo do meu coração Você me desespero Não vou ficar de entrar, eu não me permito chorar Não vou ficar de entrar, eu não me permito chorar Amém.